Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que eu vou assim, olha esse look lindo, é um estilo muito lindo E hoje a gente vai fazer muitas coisas por aqui Eu vou mostrar tudo o que faço em um dia novo aqui em live Primeiro eu vou ir nas minhas casas pegar os diamantes, né gente? Nem sempre eu faço isso, mas hoje foi um dia especial Eu sei que tem como pegar vento comercial Mas tem vezes que eu não faço questão de ver comercial Aí eu vejo que a casa não é tão grande e dá pra pegar Eu vou lá pegar, né galera? Olha só, eu vou fazer uma SMS só com só desse esferio que tem Depois, truque de roupa e fui no registro, perguntei cadê a chave Eu queria que se alguém me respondia assim, seria mais rápido e eu não precisaria ficar procurando Porque sempre que eu acho, eu falo pro pessoal Sempre, sempre que eu acho, galera, eu falo, né? Olha só gente Muito fofinho, só o pessoal que ficou lindo E aqui estou eu pegando escaravelhos Escarvelhos, escaravelhos, 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 escaravelhos Queria ter gravado no Bluiette o áudio Pra ficar melhor, mas eu espero que vocês estejam gostando do áudio gravado aqui no meu Samsung Porque eu gravei no Samsung e não no iPhone e agora estou procurando A chave, né galera? Avistei, 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 não era chave E segue a missão de continuar procurando a chave nesse grande deserto Olha ela ali, galera, achamos a chave Agora vou contar pra todo mundo um dia a chave que é pra ajudar o pessoal Escrevi aqui no chat a chave, tá? E eu estou nessa página de 20cc porque eu comprei um grosso, meus amigos E também reativei minha assinatura, né? Pra continuar com esse corpo lindo Estamos tristes Ai, daí eu assinei aqui, aqui já foi que eu assinei Você agora é um membro, eu voltei a ser membro, gente Porque vocês acreditam que se eu não renovar a assinatura eu fico com o corpo magrela no Avakilife? Vocês acreditam? Ah, por isso E agora eu estou fazendo aí o que eu faço no dia a dia Quando eu tenho tempo pra ficar no Avakilife Que eu faço todas as missões Que é participando do concurso de moda Vou postar no TikTok trechinho, gente De, sem eu falar, apenas com eventos sonoros Que tem no Avakilife Eu espero que vocês gostem muito Me sigam no meu Eu posto na minha conta Cabroninha2ASMA Me sigam na minha conta Cabroninha2ASMA2 Eu tô montando look até de homem porque eu não quero perder dinheiro, né, gente Eu não montava look pra personagem homem porque eu não sei Não sei vestir, não sei vestir roupas masculinas Não sei Femeninas, eu já sei, eu já gosto Já sei Nem um pouquinho Um pouco não Vestiria do jeito que eu me vestiria A boneca Vendo qual pose fica melhor Procurando Gostei muito dessa Mas ok Vou comprar depois Eu usei essa daí Eu tenho que olhar o look que você está vendo Testei Testando pra eu estar A boneca Tirando de novo Fui montar outro look, né, gente Pra participar do concurso de moda E aí tem looks que eu ganho 50 moedas 55 Tem outros que eu ganho 75 moedas Avakões Tem outros que eu ganho 100 E por um milagre Tem uns que eu ganho 250 Tô ficando louca Acabei comprando aquela pose linda ali Que vocês viram Essa daí Abraçando Mil avakões 99,9 Votando uma moeda Pra mil avakões Também parei pra votar As pessoas que mais pararam Votando no look que eu mais gostei Depois fui trocar de roupa Porque Eu vou me arrumar Pra sair pro café Pra ajudar as pessoas lá Também vou mostrar Meu dia a dia Aquela vaquinha Depois de ter feito tudo isso Faltou a gente ir no café E hoje Eu vou ir lá Ajudar quem estiver lá Eu vou ajudar Comprando bolinhos Que custa 6 6 diamantes Que dá pra ajudar Todo mundo Que estiver lá Alguns eu vou pedir queijo quente Também Alguns Algumas vezes Montem esse look Diva aí Gente Tô montando E vendo Os O alto preço Que é Os cabelos Novaquinha Os cron Gente Meu Deus Não vale a pena Eu acabei Que comprei Muitos cabelos Nessa hora Que eu tava testando Aproveitei Que eu tava Com 6k de moedas Vocês viram no início No início Vocês voltam No início E olha ali Que eu tava com 6k de moedas E eu já gastei tudo Olha aí Acabei de gastar Comprando esse cabelo Fiquei com Mil avacões E oitocentos Procurando Um conjunto Legal Pra combinar Com esse look E eu adorei Muito Esse daqui De sereia E agora A gente chegou E no café Vou ajudar As pessoas Olhando o perfil Porque eu sou bem curiosa Pra ver o que Aí se eu gosto De o perfil Eu também vou Ver as roupas Delas Pra eu comprar Abrindo Com a roupa Delas Comecei a ajudar Essa menina Ao mesmo tempo Que eu ia pedindo Eu ia conversando Com elas Vendo o perfil Delas Vendo alguns Comerciais Pra ganhar Alguma coisinha Trade A monte Ela agradeceu E assim foi Gente Só ajudando 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 Comprando Comprando Feito comercial Ganhei trade Um monte Ajudando 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 Do zero Do zero Do zero Novo Aqui Não deve ser Fácil Recomeçar Do zero Caramba Eu não troco Minha conta Não abandono Ela Eu até deixo de jogar Mas não troco De jeito nenhum Eu falando Que eu estava Com o seu Esca de Moeta Só que Ajuda Para o Café Peite de Vea Peite de Vea Aceitando solicitações de todo Daí entrou esse doido Do nada falando Umas coisas esquisitas Falando que veio pegar A alma da gente Devorar a alma da gente Ele escreveu decorar Eu debochei Daí ele falou Decorar E aí ficamos discutindo Nos chat as meninas Que não tinham gostado Do que ele tinha falado Foi toda uma tredinha Até se tornar Uma conversa de boas Aí conversa bem Conversa bem Eu não gostei muito dele ter chegado Porque ele ficou lá falando coisas nada a ver De nenhum pra assustar as meninas As meninas ficaram assustadas Só que pensei Caralho Ai pra que Só porque ele colocou Essa roupinha E ele tá se achando Assustado Diz que Diz que ele morava no Japão Aí tava falando Dos japoneses As meninas tentando Tentando traduzir o que ele tava falando Olha eu falei Você mora no Japão Eu vou ele te pegar Eu vou ele Sei lá o que eu falei Mas foi eu tipo assim Pra querer dar o troco nele Também querer assustar as outras E eu tô comprando Compreendo Compreendo Ele Compreendo 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 Eu espero muito que vocês tenham gostado Meus amores Desse vídeo Me contem Como você quer ver vídeos Por aqui Se querem Não te ama aqui E como querem De que forma De que jeito Beijinhos Fiquem com Deus Com Deus Compreendo 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 Compreendo